As placas de vídeo que você não deve comprar em 2023. Cara, esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Esse vídeo vai te ajudar a você não ter dor de cabeça pra depois você não tá lá pesquisando no Google, no YouTube como aumentar o desempenho da GT1030. Hoje eu vou te passar uma lista de placas que ainda tem bastante procura, que ainda tem bastante gente que compra, porém, a maioria das pessoas que compram acabam se arrependendo porque não são boas opções em 2023 e também nos próximos anos, beleza? Mas antes da gente conferir isso aí, conta com a sua força, meu querido. Já vai deixando aquele likezão, ó, monstruoso. E não esquece de se inscrever no canal pra gente bater nossa meta de 300 mil inscritos. Lembre-se também de entrar no nosso grupo de ofertas, né, que é o Yuri Indica. No primeiro link da descrição vai ter aqui o nosso site. O nosso site você clica em entrar agora, vai ter aqui os grupos do Telegram, do WhatsApp e também tem o nosso Instagram pra você seguir lá. Placa de vídeo boa, tá? Não é só ruim não. É boa. Mas enfim, vamos lá pro vídeo de hoje. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Hã? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro. Bom, rapaziada, na hora de comprar uma placa de vídeo, eu sei que são diversos modelos, diversas coisas. Você fica na dúvida, pô, mano, qual placa de vídeo? Eu compro, tem R$ 50,00, meu modelo aqui. Eu tenho R$ 500,00, eu tenho R$ 1.000,00, eu tenho R$ 200,00, eu tenho R$ 5.000,00 aqui. Pago uma placa e eu não sei quanto eu compro. Essas aqui você já tira da sua lista, tá? Já tira da sua lista. Mas lembrando que a gente também tem um vídeo das placas que vale a pena você comprar em 2023, que vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado, tá? Então, quer achar a placa que você deve comprar? Aí você clica, vai pra esse vídeo, que aí você vai ter boas opções de placas com todo esse tipo de orçamento possível. Seja baratinha, um pouco mais caro e por aí vai. E vamos lá. Pra nós começar o vídeo com tudo, vamos abrir aqui o Energética ao vivo, meu fio. Eita, peste, eita. Eu chego, derrubei aqui, meu patrão. O fim da pé é bom. Bom, galera, a primeira placa que eu quero falar é basicamente a GT 1030. É uma placa que hoje tá na faixa dos R$ 400,00, mas não faz o menor sentido. Não roda quase nada. O vídeo integrado de diversos processadores Ryzen, que tem até um preço semelhante, por exemplo, o Ryzen 4600G. Ele custa o quê? Uns R$ 600,00, R$ 700,00. E ele já tem uma placa de vídeo integrada que é melhor do que a GT 1030, só pra vocês terem ideia. Então, assim, exclui essa placa. Não faz sentido. Agora, a segunda opção que eu vou falar, que também não tá fazendo mais sentido, é uma placa que ainda é bastante procurada, é uma placa que ainda tem muita compra, mas, assim, que com as opções que a gente tem no mercado hoje, e pelo preço que ela tá, também não compensa. E essa é basicamente a RX 550. A RX 550 tá ali na faixa dos R$ 500,00, R$ 400,00, R$ 600,00. E é uma placa que ela foi muito procurada na época que deu o boom de placas de vídeo, né? O boom dos preços, quando tava rolando as criptomoedas em alta, que deu aquele boom na mineração. Ela foi uma placa que vendeu bastante, que, de fato, naquela época, era uma boa opção, porque a gente não tinha boas opções de placas. As placas estavam muito caras, e ela, como não era uma placa boa pra minerar, acabou que deu bastante procura ali no mercado. Mas, hoje em dia, não compensa de forma alguma, porque acho que, assim, ela tem um desempenho muito baixo. Ela vai rodar jogos ali mais de entrada, um CSGO, Minecraft, um Vavazinho, um Valorant, assim, mas jogos mais pesados, como, por exemplo, aí um Battlefield, um Warzone, você praticamente não vai rodar, ou se vai rodar, vai ser uma versão bem antiga do game. Então, assim, não compensa. Realmente não compensa. Existem placas ali que, com um pouquinho a mais você investindo, você já tem ali uma boa opção, né, que vai ter um desempenho legal. Então, ó, exclui essa placa aqui, tá? RX 550. Essa aqui tá barata, 400 conto, mas eu já vi a galera vendendo a 600 conto isso aqui, ou, direto. E tem gente comprando e falando, nossa, mano, minha placa de vídeo gamer aqui, meu PC gamer topado aqui, explodindo aqui os FPS. Aham, sim. Tem a irmã dela também, rapaziada, a RX 560. Ela, basicamente, era uma quase RX 570, só que o modelo que a gente sempre encontrou ali no Brasil era aquela 560D, que era uma 560 capada, que, no final das contas, era uma 550, é um pouco melhor, que chegava ali próximo da 570. E ficou uma conta toda difícil de você dizer o que é o que essa placa. Essa placa aqui, que placa é? Porque ela é capada, né, a 560D. E é a placa que a gente encontra no mercado até hoje. Dificilmente você vai achar uma 560 normal quando você acha ela tem um preço ruim. Então, não é uma placa que vai valer a pena. Inclusive, eu pesquisei aqui a RX 560 aqui na própria terabyte e não tem. Não tem, né? Então, é uma placa que também está difícil. Achei aqui a 560D por 869 reais. Uma placa que não faz sentido e que não vale a pena, cara. Está num preço aqui e, cara, não vale. Agora, quando a gente fala ainda de RX, cara, por preços semelhantes a esse aqui, a gente já consegue comprar um RX 580, que é uma placa que vale muito a pena e você pode achar ela usada ali no RX, no Mercado Livre, ou até mesmo ali no AliExpress, né? Que é a opção melhor que a gente tem para comprar 580 hoje. Então, cara, assim, se você vai comprar uma placa até mil reais aqui no Brasil, eu recomendo você dar uma requisitada ali nessa RX 580. Hoje, na China, tem RX 580 saindo por 287 reais, tem aqui por 299, tem várias opções. E essa sim, galera, é uma placa que vocês vão conseguir jogar qualquer jogo em 1080p de boaça. É uma placa que sim vale a pena, vale muito a pena mesmo, tá? Essa RX 580. E no AliExpress, você pode encontrar ela na China, a faixa dos 300 reais, ou aqui no Brasil, basicamente do AliExpress, porém que com o estoque no Brasil por volta dos 400, 500 reais. A 580 aqui da Veneda tá 463 reais. Acabou o estoque aqui dela, do Brasil, mas ela sempre aparece, né? Aqui, ó, tá sem o estoque Brasil, né? Mas ela tá sempre aparecendo toda semana por esse preço aqui na faixa dos 400 reais, tendo o estoque no Brasil. Então, essa sim é uma placa que roda qualquer jogo em 1080p de boaça, seja no médio, no alto, no baixo, né? Vai depender do game. E é uma placa que vale muito a pena. Já passa na calma pra vocês. O link dela vai estar na descrição dessas opções da China e também da opção que tem aqui no Brasil. Aparece estoque, às vezes some estoque e por aí vai. Outras placas aí da NVIDIA que não valem a pena e que venderam bastante, na verdade, que chegou a valer a pena em uma época, basicamente foi a GTX 1650. Olha, ela é uma placa que sim, valeu a pena aí nessa época que tinha, né, a escassez de placas de vídeo, que tava realmente muito caro, muita coisa, mas assim, ela deixou de valer a pena. Não vale. Ela tá saindo hoje por volta dos 850, 900 reais. Ela tem um desempenho ok pra rodar jogos, mas não justifica você pagar praticamente mil reais numa placa de vídeo que mal vai conseguir rodar o Warzone 2. Pode até rodar, mas vai ter uma certa dor de cabeça, não vai rodar com tanta fluidez e tal. Então assim, é uma placa legal, é uma placa que ainda dá pra rodar coisas, mas não por mil reais. Então é uma placa que também não vale a pena. Inclusive, ela tem uma irmã que foi lançada sem sentido também, que foi a GTX 1630, que não faz sentido algum. Desde a época do lançamento dela, ela nunca valeu a pena. Já nasceu, foi uma placa que foi lançada, mas já nasceu, tipo, sem valer a pena, já nasceu determinado a fracasso, essa placa. Em resumo, se ela fosse uma GT 1630, uma GT 1030 nova da vida, uma nova revisão, uma placa mais barata também, aí sim poderia ser uma opção mais custo-benefício que talvez valha a pena. Mas não nesses preços que estão hoje. E é uma placa que você nem acha estoque mais no Brasil, sem estoque, porque não vale a pena, nem os caras vendem mais. Agora tem uma placa também, galera, que muita gente acha que compensa, que é um custo-benefício legal, não sei o quê, mas na verdade, não é. É uma placa que também veio com a proposta ali de bater de frente com a GTX 1650, com um preço até menor, porém, no final das contas, ela não foi o que a gente esperava, que é basicamente a RX 6400. Essa é uma placa que tá ali naquela faixa de 900 reais, tipo esses modelos aqui, como esse low profile, pequenininho demais, esse modelo. Isso aqui é nem considerado pra você comprar, isso aqui você não vai comprar pro seu PC, né, velho? Pega aqui pelo menos um modelinho dele. Ó, não, piorou. Um modelinho aqui que tem uma fã, que é um modelo de placa de vídeo plausível, tipo, no mínimo, você vai comprar uma placa que tem uma fã, né? Mil reais, cara. Mil reais. Então assim, você já vê que o negócio é caro. E ela entrega um desempenho equivalente a um GTX 1650, só que ela tá mais cara, tá mais cara, então já não vale a pena. Então essa aqui é a RX 6400, é uma placa simples, é uma placa que teve essa proposta assim de ser uma placa mais básica, mas que roda o jogo em 1080p, de fato você vai conseguir rodar bastante coisa, mas por mil reais é uma placa muito cara e que acaba não valendo esse preço. Então essa é mais uma placa que já nasceu, né, com a esperança de dar certo, com a esperança de ser um produto bem sucedido, mas acabou que no meio do caminho não fazia sentido pegar a RX 6400. Inclusive ia ter a sua sucessora, a RX 6500 XT, que eu tenho aqui, ó, comprei essa placa no passado, véi, e eu na verdade nunca abri, essa placa tá lacrada. Ó, tá lacrada essa placa aqui. Nunca abri, nunca fiz o review dela, tá aqui parado até hoje, ó, a RX 6500 XT. Depois eu vou botar no bazar do canal, vou vendê-la lacrada sem testar. Ó, essa aqui já é uma placa que roda jogos, etc, vai rodar qualquer jogo em 1080p, só que também não vale a pena devido ao preço que é praticado no mercado. Olha só, a RX 6500 XT, ela tá aqui, ó, por mil, ih, rapaz, meu Deus do céu, 1700 conto? Eita facada, meu fio. Ó, achei aqui umas mais baratas aqui, ó, milão aqui, ó, mil e cem reais no Kabum. Beleza, ó, já tá mais tranquilo. Tá no preço da RX 6400. Mas assim, pessoal, esse preço tá bem bacana pra uma RX 6500 XT, tá? Só que, ela, você não acha esse preço. Você vai achar ela por 1300, 1200, não 1100. Acho que o preço ideal pra essa placa, pra ela fazer sentido, seriam uns 800 reais. Aí, cara, ela seria uma opção de placa bem interessante pra se comprar, mas ela não custa 900 reais, 800 reais, ela custa 1200, 1300, o que é um preço que não faz sentido. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha a própria RX 6600, que sim, é uma placa que vale super a pena, por 1300, 1200, que é um preço comparável a 6500 XT, só que a 6600, cara, é muito, mas muito mais desempenho. Nem se compara a performance da 6500 XT contra a 6600. Essa 6600, sim, é uma placa que vale a pena da série aqui da AMD, dessa série RX, né, 6000, só que, você precisa achar ela em promoção, né, por 1200, 1300, pra fazer sentido. Então, por exemplo, a RX 6600, ela tá saindo 1300 reais aqui na terabyte, ó, tá em promoção, é um modelinho aqui da PowerColor, pô, essa sim vale a pena, pô, 1300 conta, uma RX 6600, placa ali que rivaliza com a própria RTX 3060, né, que é uma placa mais cara e que roda tudo, então, se ela roda tudo e ela é uma rival, né, a 6600 também roda tudo. Então, essa placa sim vale a pena, mas as suas irmãs mais baratas, né, teoricamente, que deveria ser, que não é tão barato assim, não valem, né, RX 6400, RX 6500 XT, escumam essas placas na lista de vocês, as placas que eu adicionaria nessa faixa de preço aí de mil reais, é a RX 580, lá da China, né, porque você vai pagar 300 conto na China ou 500, 400 reais ali no AliExpress, só que com estoque no Brasil, ou até mesmo pegando elas usadas ali no RX, no Mercado Livre, no que for. Inclusive, quando a gente fez o bazar, a gente vendeu ela por 450 reais e 500 reais, a RX 580, então, tá, quando a gente fez o bazar aqui. Então, esse é o preço que você pode achar ela usada no Brasil também. Ah, Yuri, mas é uma placa usada, não sei o que e tal, cara, mas assim, você vai pagar mil reais pra você ter um RX 6500 XT, que vai ser o desempenho de um 580, basicamente, você vai pagar mil e cem reais como tava aquele preço ali, numa placa que você paga 500 conto aqui ou 300 na China, cara, não faz sentido, não faz, cara, não faz sentido, não faz, você compra 3 580, cara, ah, queimou a minha placa, comprou outra, queimou a minha placa de novo, comprou outra, queimou, placa comprou outra, comprou cinco placas pra dar o valor de uma, vocês têm a XT, tá ligado? Só dando um exemplo aqui pra vocês, então, não faz sentido comprar essa placa. E também, que vale a pena, além da 580, RX 6600, como eu disse pra vocês, apareceu aqui em promoção, às vezes ela aparece as 1300, 1400, 1200, essa placa sim, vale a pena, pode comprar de boaça, porque é uma placa muito boa. Agora, galera, tem uma placa também, que quando surgiu, a gente pensou que ia ser um baita de um custo-benefício, do início até que foi, a galera procurava bastante, mas depois decaiu bastante, pelo desempenho e também, o preço, que não ficou aquela coisa maravilhosa, que foi basicamente, a RTX 3050. Ó, a 3050 hoje, galera, vocês podem achar no Brasil, aqui nessa faixa de 1500 reais, ó, 1500, pá, tem até uma de 1420 aqui, beleza? Mas vamos usar essa aqui como referência, beleza? A 3050 é ruim em performance? Acho que não, é uma placa que você vai conseguir rodar tudo, até o Warzone 2, dentre outros jogos, né, a 3050 é uma placa legal, porém, ela é uma placa que, ela era pra ganhar da sua antecessora, se a gente for comparar, por exemplo, quando a Nvidia lança a série 60, ela ganha da série 70 anterior, quando ela lança a série 50, ela ganha, né, da série 60 anterior, é meio que essa lógica que rola. Sendo que a 3050, ela perde em performance pra 2060, 2060 melhor, a sua antecessora. A 2060 seria uma placa também que poderia vir a ser interessante, mas a gente não acha com estoque no Brasil, tá, não é uma placa que a gente acha muito. Então, se a gente for ver 1.500 reais, uma RTX 3050, vale a pena? Não vale, não vale porque ela tem um desempenho inferior à RX 6600, inferior a 3060, inferior a diversas outras placas que estão num preço semelhante, entendeu? Então assim, não é só sobre o que ela entrega, mas ela entrega isso por quanto, isso é muito importante. Mais uma vez, a gente pode voltar aqui e comparar ela com a RX 6600 também. Olha, a RX 6600 está saindo 1.300 reais, sendo que ela entrega muito mais performance do que uma 3050. Olha só isso aqui, pessoal, a RX 6600, ela desempenha praticamente igual à RTX 2060 Super, a RX 5700 XT, a RTX 3060, e eu não tô vendo aqui a 3050 nessa barra de performance aqui. Se a gente descer um pouco mais, a gente acha, ela fica basicamente, a 3050, a placa que a gente tá comparando, que tá 1.500 conto, tá mais cara inclusive do que a 6600, ela tem aqui 21% a menos de performance a menos, 21% a menos. Editor, joga na tela, 21% a menos do que um RX 6600. Então, você vai pagar 1.500 reais no RTX 3050 pra ter 21% a menos de performance do que uma 6600, que tá custando 1.300, não faz o menor sentido, né? Então, assim, não é uma placa que vale a pena, sendo que a gente tem outras placas que entregam a performance melhor por menos, ou até por um pouquinho mais. Por exemplo, a 3060, hoje você já consegue encontrar ela por 1.600 reais, sem conta a mais, e tem muito mais performance do que a própria 3050. Até mesmo, né? porque ela é a sua irmã mais forte, né? 3050, 3060. Só que a 3060 tá sem conta a mais. Então, para pra analisar, né? Não faz sentido. Galera, essas são as placas que na minha visão, elas ainda têm bastante procura, mas elas não compensam você comprar em 2023. Provavelmente em 2024 também, a não ser que tenha uma queda de preço aí enorme e essas placas ainda estejam no mercado. Então, assim, véi, tudo depende do preço. Às vezes você pode achar uma RX 6500 XT ali usada por 600 conto. Véi, pô, top. Top demais. Vale super a pena. É uma placa legal, ainda dá pra rodar bastante jogo. Mas não se você for comprar nova. Não se você for comprar por um preço ruim. Então, não vale a pena devido ao preço de mercado que elas estão. Essas placas que eu mencionei. Mas tudo depende do preço. Pô, se o cara chegar com a 1650 pra você oferecendo assim, meu irmão, essa aqui caiu do caminhão hoje e ela tá 300 conto, meu patrão. A 1650 bota na sua mão por 300 conto. Não me pergunte de onde veio. Aí ela vale a pena, né? Mas galera, é isso, tá? São placas que não valem a pena. Eu não compraria a não ser se tivesse realmente com preço muito bom. Mas a gente pode pegar, tirar essa lista de placas que não valem e lembrar das placas que foram citadas aqui que valem. Então, por exemplo, vai comprar uma placa até mil reais. Considera a RX 580. Você pode achar ela por cerca de 300 reais lá na China, no AliExpress. Você pode achar ela no AliExpress com estoque no Brasil ali da Veneda por volta dos 450 reais. Se você quer uma placa mais forte, né? Você pode pegar no Brasil a RX 6600 1.200, 1.500 reais e ela tem uma performance muito boa. Vai rodar qualquer jogo tranquilamente em 1080p até mesmo 2K alguns games ali. Ela vai rodar de boaça. Também tem outra opção que é a RTX 2060 Super do AliExpress. Tem a 2060 Super com estoque no Brasil lá da Veneda que tá saindo por 1.180 reais, 1.200 e ela tem uma performance realmente também muito boa comparando com a RX 6600. Só que a 2060 Super você passa ela sem juros lá no AliExpress num juros bem pequeno. Então é uma placa também que vale a pena você considerar. Então eu, sendo sincero, dá uma olhada nessas placas e daria uma excluída nessas outras que eu mencionei pra vocês. Então é isso, pessoal. O link de placas que valem a pena vão estar aqui na descrição desse vídeo e também o vídeo das melhores placas pra você comprar em 2023 também vai estar. Da mais barata a mais cara. Tem placa que a gente fala lá de 4 mil reais que faz sentido e tem placa também baratinha que faz sentido que tá lá nesse vídeo. Então é bem legal se você for dar uma olhada e você descobrir qual a placa que você vai comprar nesse ano. Mas é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês sobre essas placas que foram mencionadas. Você tem uma dessas placas? Você compraria uma dessas placas? Me diz o porquê você compraria ou não compraria como tá aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Segue a gente lá no Instagram e no TikTok arrobinoindica. Estamos postando vídeo curto todos os dias lá e um vídeo longo aqui no YouTube ou até dois. Então, na moral, né? Segue a gente e se inscreve também. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E essas são as placas de vídeo que você não deve comprar em 2023. 2023.